Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amores Vão viver feliz Em um jardim de flores E com o tempo Eu vou E superar Embriagado Estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Tentando te esquecer Tentando superar Mas você Não sai Da minha mente E o meu coração É independente Tentando superar Tentando superar Embriagado Embriagado Estou Na mesa deste bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou Tentando superar Tentando superar Tentando superar Embriagado Estou Na mesa deste bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor Ou não Essa mulher É bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Eu estou apaixonado 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 E essa mulher Eu estou apaixonado 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 Vou cruzar o mar, só pra te encontrar, você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, quando estou com você, com a Viana, volta pra mim, porque está agindo assim E essa é mais uma oposição do meu amigo, viu? Marcos Ferreira, divulgações, o coral de Pobantim, Vitórias, tudo, gravando tudo ao vivo E é show papai, a gente entra na mente no coração Ô Fabiana, a dona do meu coração, você é tudo pra mim Você foi embora, e me deixou na solidão, te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar, você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, quando estou com você, com a Viana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar, você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, quando estou com você, com a Viana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar, você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, quando estou com você, com a Viana, volta pra mim Por que está agindo assim? Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar, você é minha pistola Só pra tocar no coração de quem ama demais hein E essa é mais uma composição do meu amigo Brumar Ferreira Moral do Tocantinho Na minha mente só Ficou lembrança Uma recordação Depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar Nos abraço forte A gente se abraçava E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente viveu Vou aguentando a dor Do coração E a solidão Me pegou Eu quero você De qualquer jeito Não consigo arrancar Essa dor do meu peito Eu vou te dar Tudo que você merece Tudo que você sonhou Oh meu amor Eu vou te dar Tudo que você merece Tudo que você Sempre sonhou Oh meu amor Na minha mente só Ficou lembrança Ficou lembrança Uma recordação Depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar Nos abraço forte Nos abraço forte Me pegou Eu quero você Eu quero você De qualquer jeito Tudo que você Tudo que você Sempre sonhou Oh meu amor Eu quero você Eu quero você E eu quero você Eu quero você Eu quero você E quando eu te vi, eu me apaixonei Logo no teu sorriso, eu me encontrei Você me deixou louco, eu pedi tudo pra te conquistar E você não está fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou, me levou ao céu Eu me apaixonei, mas só pouquinha de mel Você me deixou louco, ó meu doce mel A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco Meu amor, você sabe que eu te amo Eu só quero você Meu amor, você sabe que eu te amo Eu só quero você E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixou louco, eu pedi tudo pra te conquistar E você não está fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou, me levou ao céu Eu me apaixonei, mas só pouquinha de mel Você me deixou louco, ó meu doce mel A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco A se eu pudesse te conquistar de novo Vem me amar, vem me tirar desse sufoco Meu amor, você sabe que eu te amo Eu só quero você Meu amor, você sabe que eu te amo Eu só quero você Meu amor Vem doidão, vem doidão A galera é toda louca pra dançar meu pacadão Vem doidão, vem doidão A galera é toda louca pra dançar meu pacadão O swing do moleque Essa é mais outra posição do meu parceiro Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira, o moral de Tocantins É virtual, estúdio, gravando tudo ao vivo Vai ver o Nigo Oliveira, meu patrão Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera é toda louca pra curtir meu pacadão Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera é toda louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera, pra levantar poeira Vamos dançar porró e cair na bagaceira Avisa pra galera, pra levantar poeira Vamos dançar porró e cair na bagaceira Chegou o fim de semana, eu tenho uísque e cerveja A mulherada é louca pra cair na bagaceira Avisa pra geral, hoje vai ser piseiro Misturado com porró e vai ser desmantelo Vem doidão, vem doidão A galera é toda louca pra curtir meu pacadão Vem doidão, vem doidão A galera é toda louca pra curtir meu porrozão Vem doidão, vem doidão A galera é toda louca pra curtir meu pancadão Vem doidão, vem doidão A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Avisa pra galera pra levantar poeira Vamos dançar porró e cair na bagaceira Avisa pra galera pra levantar poeira Vamos dançar porró e cair na bagaceira Chegou fim de semana, tem uísque e cerveja A mulherada louca pra cair na bagaceira Avisa pra geral, hoje vai ser piseiro Misturado com porró e vai ser desmantelo Vem doidão, vem doidão A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Vem doidão, vem doidão A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Vem doidão, vem doidão Vem doidão, vem doidão Música